Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 13 de junho de 2023 são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que participou da nossa vaquinha a gente até aqui arrecadou 32 mil dólares para mandar lá para os soldados ucranianos para o pessoal principalmente, vamos priorizar os brasileiros que estão ajudando lá os ucranianos mas na verdade essa ajuda vai ser para onde for mais necessário lá e eu já estou mandando o dinheiro lá para o Alex Silva, a gente está decidindo o que vai comprar provavelmente além daquele carro que já foi comprado, a gente deve comprar mais um carro e o que vier a partir disso, além disso, deve ser usado em outros aparelhos, drones, óculos e coisa e tal uma coisa importante, eu tinha falado que eu iria transferir todo o dinheiro que foi feito em Pix iria converter em Bitcoin e colocar aqui na vaquinha só para ficar tudo centralizado num lugar só mas a verdade é a seguinte, isso vai dar um trabalho danado e eu acho que é mais urgente eu mandar esse dinheiro rápido lá para o Alex então no final das contas eu não vou fazer isso, tá? entendam que a gente já tem o valor, eu estou fazendo a contabilidade no final eu vou fazer uma prestação de contas direitinho quando chegar lá no final de junho a gente vai fechar a arrecadação, né? vão ter entregue já muita coisa e daí a gente presta a conta direitinho não vou atualizar o site aqui não, tá? mas aqui continua funcionando, tá? se você quiser doar ainda para a nossa vaquinha, a parte em Bitcoin, você continua podendo doar em Bitcoin tem o link na descrição desse vídeo e o vídeo explicando como fazer isso aqui também, né? um outro aviso importante, no dia 10 de junho, no sábado passado, eu fiz a venda de vários badges que eu trouxe lá da Ucrânia de badges ucranianos, né? e eu entrei em contato, já mandei e-mail para todas as pessoas que compraram badges só que alguns eu não consegui o e-mail parece que mesmo que você tenha o e-mail atualizado no YouTube dependendo das suas configurações de privacidade, o e-mail não aparece para outras pessoas então muita gente eu não consegui ver o e-mail então eu peço que as pessoas que não receberam o e-mail meu o e-mail meu é ancapsu arroba gmail.com se você não recebeu esse e-mail meu, então por favor, entre em contato comigo eu não vou dizer o nome das pessoas porque isso poderia ser uma violação de privacidade, né? mas eu peço que quem não recebeu o e-mail, que entre em contato comigo em ancapsu arroba gmail.com eu anotei todo mundo que comprou aqui, eu sei direitinho o nome de todo mundo então é só entrar em contato, me passar o endereço para onde que eu tenho que mandar o seu badge eu devo fazer o envio dos badges até o final dessa semana, né? então é isso daí, mais uma vez, muito obrigado a quem participou e obrigado também ao Alex Silva que está fazendo toda a coordenação lá na verdade essa vaquinha acabou sendo uma vaquinha conjunta nossa, né? porque sem a ajuda dele lá para fazer essas compras lá e essa distribuição por lá seria muito difícil para mim coordenar esse tipo de coisa, né? o canal do Alex Silva eu vou deixar um link também aqui na descrição desse vídeo, né? bom, vamos falar sobre a Ucrânia em si ontem teve um grande bombardeio com mísseis e drones iranianos aqui principalmente em Krivri e um prédio foi atingido, um prédio residencial foi atingido 10 pessoas morreram, vários feridos, mais de 30 feridos, um absurdo isso e vamos falar também sobre a ofensiva ucraniana que parece que parou, né? ontem a gente retomou um monte de cidades hoje a gente tem a informação oficial da retomada dessas cidades principalmente até Makarivka mas não temos nada além disso será que parou? vamos entender o que aconteceu aqui a gente tem também a boa notícia da morte de um general aqui em Primorsk um general russo acabou sendo morto aqui excelente notícia ele e um monte de oficiais que estavam ali junto com ele, né? bom, temos também a informação de que os Estados Unidos decidiram repor todos os Bradley's que foram perdidos na contra-ofensiva aprovaram mais um pacote, agora à medida que os russos destroem Bradley eles só mandam mais e pronto, né? então tranquilo isso, excelente notícia isso daí também foi definido hoje que sim, os Estados Unidos vão mandar munição de urânio depletado para a Ucrânia ótima notícia munição de urânio depletado não tem nada de nuclear não tem nada a ver com nuclear aliás, tem menos risco nuclear risco radioativo do que munição normal mas é muito importante porque é muito pesado então fura com muita facilidade a blindagem de tanques russos, né? a briga entre o Prigojin e o Shoigu parece que está ganhando contornos dramáticos, né? o Prigojin falou que não ia assinar nada com o Ministério da Defesa russo daí o Shoigu falou que é para o exército russo atirar em mercenários do Grupo Wagner aí o Grupo Wagner ofereceu para também encampar os outros grupos militares que tem lá porque você lembra, o Grupo Wagner é só o maior desses grupos mercenários tem vários outros ali na Ucrânia, né? enfim, está dando uma confusão danada e por falar em confusão danada o Brasil também está muito confuso da cabeça olha só que coisa o Brasil votou com dois votos diferentes um a favor e um contra uma resolução na ONU em Bela justamente mostrando o absurdo que é o alinhamento do governo do Molusco corrupto com as ditaduras lá de Putin é lógico, o Lukashenko é um outro país Bélaros é um outro país mas a gente sabe que é basicamente a mesma coisa é um puxadinho do governo do Putin ali em Bélaros então, olha só que absurdo isso mais uma vez o Brasil ficando para trás na história apoiando ditadores apoiando o lado errado da história muito triste isso essas notícias foram sugeridas por Yuri Kirihata Peter de Fio Dental e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal né pois bem vamos falar aqui sobre o que aconteceu lá em Crive Ri realmente muito triste os vídeos aqui trágico olha só um prédio de cinco andares um prédio residencial não tinha nada aqui carro civis carro civis aqui prédio sem uso militar nenhum e tudo destruído aqui olha só que coisa triste isso foram dez pessoas mortas até o momento mas ainda estão fazendo buscas então ainda pode ter mais gente morta nos escombros lá isso aqui foi tudo míssil Ra-101 e drone que foi jogado pelos russos lá em Crive Ri e além dessa coisa aqui também o que aconteceu aqui nessa região aqui o pessoal ficou sem luz por conta de alguma alguma subestação atingida aqui e aqui tem muitas minas nessa região então vários mineiros ficaram presos no subsolo sem energia elétrica ao longo da noite mas já foram resgatados agora pela manhã então é uma situação foi muito séria mas já está hoje agora já está contornada e além de ali da região de Crive Ri também vários outros lugares Harkiv Kupiansk Shunuriv enfim vários lugares também foram bombardeados ontem um total de 14 mísseis Ra-101 555 11 deles foram derrubados pela defesa antiaérea mas outros 3 atingiram alvos e também 4 drones Shahid-136 foram lançados um deles foi derrubado pela defesa antiaérea então esse daí foi o triste resultado de mais um ataque criminoso russo é incrível isso a Rússia ela perde no campo de batalha perdeu ontem vários a contra-ofensiva ucraniana avançou bastante botou os russos numa posição muito complicada eles fugindo da linha de frente as linhas desabando e aí como é que eles revidam isso? revidam atingindo população civil um absurdo completo esse tipo de coisa né bom em Herson por outro lado está aqui o pessoal ucraniano preparando ajuda lá para mandar água alimento esse tipo de coisa extremamente importante esse tipo de coisa em locais alagados evidentemente toda a água canalizada todo o sistema de tratamento de água fica inutilizado você não tem como beber água de forma alguma então é muito importante levar água para o pessoal lá em Herson aqui a chegada do caminhão lá em Herson que saiu lá de Kive até Herson e mandaram para lá a água do pessoal muito bacana o apoio do pessoal lá para Herson enfim lá em Herson as buscas continuam o resgate de pessoas presas pelo alagamento as águas já estão cedendo continuam cedendo mas aquilo que eu falei ainda vai levar muito tempo até realmente normalizar a coisa e mesmo depois que a água baixar ainda vai ter muita coisa para ser feita em termos de limpar a região tirar lama eventuais corpos e coisa e tal ainda é uma situação muito crítica por ali em Krasnodar Kray na Rússia uma refinaria está pegando fogo neste momento a gente não sabe se isso aqui é um acidente mas isso aqui pode ser sim um ataque ucraniano os ucranianos tem feito ataques nessas refinarias por aqui Krasnodar Kray fica aqui então os ucranianos tem feito ataques aqui justamente porque são essas refinarias que tem nessa região que são usadas para abastecer de combustível as tropas russas aqui na retaguarda então é um objetivo militar lógico um objetivo militar evidente não se sabe não tem nenhuma informação que teria sido o drone pode ter sido um acidente algum problema assim mas pode ser que tenha sido sim um ataque ucraniano também teve um ataque em Nova Karhovka uma grande explosão ali próximo é possível que os ucranianos já estejam trabalhando ali nas defesas russas que ficaram na região é uma situação complicada ali porque como a gente sabe isso o Rio à medida que o Rio vai baixando é muito difícil você entender como é que vai ser a nova configuração aqui do leito do Rio e é lógico os ucranianos tem que tomar cuidado com isso e bom vamos falar da contra ofensiva que é o ponto principal aqui hoje a gente teve a confirmação da liberação de Makarivka Makarivka é essa cidade aqui Makarivka já está liberada aqui no mapa e a gente já tinha falado ontem que ela estava sendo liberada que os ucranianos já estavam lutando aqui em Urojane e Staromaiorsk mais aqui abaixo e também já estavam lutando aqui em Zavitne Bajania enfim mas Makarivka ela foi liberada ontem mas só agora a gente tem a confirmação oficial vocês sabem sempre leva alguns dias até ter essa confirmação mas mais importante do que isso é lembrar que os russos estão tentando ainda retomar Makarivka nessa situação aqui eles mandaram mais um monte de reservas para cá para justamente retomar Makarivka e impedir o avanço ucraniano parece que segundo o Tom falando ao contrário do que tinha no mapa antes a principal linha de defesa ela não passa aqui por Novo Petriquivka ela passa por Estarom Milivka então os ucranianos já estariam relativamente perto de ameaçar essa principal linha de defesa russa aqui ou seja daí a preocupação dos russos aquilo que eu falei se passar por essa linha principal aqui o resto é festa tem uma distância enorme aqui mas os russos não tem mais nenhuma grande posição defensiva aqui tem só destacamentos isolados por aqui a situação se torna uma vitória clara ucraniana então na verdade a situação aqui é muito mais desesperadora para os russos do que originalmente a gente pensou a gente achava que a linha de defesa estava aqui em Novo Petriquivka ou seja ainda teria muita coisa para os ucranianos liberarem antes de começarem a atacar a linha principal mas não na verdade já está bem próximo aqui da linha principal dos russos e por isso os russos estão preocupados em impedir esse avanço ucraniano e de fato jogaram muitas reservas aqui e de fato conseguiram parar porque como eu falei para vocês hoje a gente tem informação da liberação dessa cidade aqui também de Novo Darivka e outras cidades por aqui mas ontem a gente já sabia disso eu já falei isso ontem então hoje os ucranianos de ontem para hoje eles não avançaram nada o que não quer dizer que a contra-ofensiva não está avançando por quê? porque eles estão justamente destruindo as reservas russas que estão tentando retomar Macarivka aqui a informação que a gente tem os russos fizeram um grande contra-ataque ontem e hoje cedo teve o Argonzo que é um correspondente militar lá disse que a contrário às expectativas não foi possível recapturar o vilarejo de Macarivka no final do dia nós esperamos que amanhã nossas tentativas nessa direção tenham sucesso e de fato parece que hoje eles estão bombardeando Macarivka com muita força estão destruindo completamente a cidade essas cidades todas aqui já tem muito pouca coisa aqui são todas cidades que foram totalmente destruídas pela guerra pouca gente ainda mora aqui sempre tem um ou outro civil que se recusa a sair mas é pouca gente que tem aqui ainda e as casas estão todas destruídas mas de qualquer forma os russos estão fazendo muita força para reconquistar aqui Macarivka por quê? porque eles estão se vendo muito expostos eles estão se vendo aqui já perto do encontro principal com os ucranianos não conseguiram ontem vão tentar hoje de novo mas não vão conseguir hoje também e aqui tem um vídeo que os ucranianos mostraram deles hoje hoje cedo entrando na cidade então mostrando aqui que capturaram a cidade fizeram também uma entrevista falando que já é o terceiro dia que eles estão tentando que os russos estão tentando recapturar Macarivka sem sucesso mas de qualquer forma é aquele negócio o importante aqui é que eles estão dizimando essas reservas russas em algum momento isso aí vai permitir eles avançarem mais um pouco aqui em frente e uma outra boa notícia que a gente teve ontem foi justamente do general Sergei Goriaschev Sergei Goriaschev esse rapaz aqui é um um major general ou seja é um general de escala mais alta com várias estrelas três estrelas aqui e ele é o comandante do 35º corpo de exército combinado e foi morto aqui na região de Primorsk tem aqui a imagem do local onde ele estava do edifício que estava sendo usado pelos russos para um centro de comando e controle Primorsk fica bem aqui embaixo Berdiansk e Primorsk é uma cidade menorzinha aqui vocês sabem os russos tem usado essas cidades pequenas aqui Mariupol Mariupol não é pequena mas Yalta Berdiansk Primorsk essas cidadezinhas aqui próximas à costa do mar de Azov justamente porque elas ficam a uma distância segura do Haimars só que agora com Storm Shadow eles conseguem atingir lá com facilidade e o engraçado é que esse prédio mesmo aqui os ucranianos sabiam que era um quartel general e coisa e tal os russos disseram que era um prédio residencial que os ucranianos atingiram e coisa e tal mas não era um prédio que era quartel general tanto que matou o general lá matou o general russo nessa região aqui de Primorsk isso aconteceu alguns dias atrás mas é o que eu falo para vocês a gente não tem a informação mas o tempo todo os ucranianos estão atingindo alvos aqui na retaguarda russa eventualmente a gente tem a imagem tem a confirmação de algum ataque específico alguma coisa mais forte mais direcionada mas isso está acontecendo o tempo todo no final das contas e outra notícia outra informação importante é que além do major general que morreu ali naquela região muitos oficiais que estavam próximos a ele também morreram isso é uma coisa extremamente positiva porque não apenas incapacitou o comando do 35º corpo do exército russo como também todo o posto de comando toda a alta cúpula dessa divisão do exército russo foi incapacitada de uma vez só é lógico os russos vão designar substitutos vão reconstruir esse comando desse corpo do exército mas o fato é que é sempre mais complicado isso daí o pessoal não vai ter a mesma familiaridade que esses oficiais tinham com o exército então foi realmente uma coisa muito positiva mais uma vez a gente vê general russo morrendo nessa guerra excelente bom outra coisa que o pessoal está falando aqui é aquilo que eu mencionei para vocês esse quadro aqui na verdade era o quadro que a gente já tinha mostrado ontem em que explicava como que os russos ainda estavam atacando Macarívica se eles já estavam aqui atacando também Staromayorsky Urojaini Zavitne Bajania e também Staromayorsky e Urojaini como é que eles já estão como é que eles podem estar atacando aqui e aqui também e aqui esse quadro explica bem eles estão nessa região mais elevada que fica a oeste da linha de cidade enquanto os ucranianos estão com a região leste que é a região mais baixa então os russos estão tentando tomar Macarívica aqui novamente e também estão oferecendo resistência aqui na região de Staromayorsky e Urojaini e lembra Staromayorsky que é essa cidade aqui já é a principal força russa já é a principal linha de defesa russa aqui então ou seja esse confronto na verdade já começou e vai ser decisivo para esse avanço aqui nessa região é lógico ainda temos que aguardar para ver como é que os ucranianos vão conseguir lidar com isso daqui mas o fato deles não estarem avançando não indica que isso não é um avanço de certa forma não estão avançando ao recuperar terreno mas estão avançando em começar a destruir essas defesas russas aqui nessa região e também as tropas de reforço que foram enviadas para cá é lógico os ucranianos devem estar fazendo ações para tomar essa região mais alta aqui isso é crucial para eles eles não conseguem avançar muito se não tiverem já essas posições mais altas aqui mas faz parte da estratégia ou seja eles precisam realmente agilizar isso daqui esse outro mapa aqui ele mostra uma situação diferente mas mostra também que os russos estão tirando as tropas deles de Priutne e de Kremenshuk para mandar tudo para Staron Linivka justamente para fazer a grande defesa aqui que está a grande linha defensiva russa nessa região o que eles estão fazendo aqui além disso tem reportes de grandes avanços ucranianos em direção a Tokimak então Tokimak está nessa região aqui o pessoal aqui nesse eixo de Orihiv ainda não tomou o Robotni mas estão avançando aqui também não temos nenhuma informação mais precisa os ucranianos tem mantido silêncio aqui e o fato dos russos também não estarem falando nada é sinal que os ucranianos estão de fato avançando nessa região aqui outra coisa que chama atenção é que o número de tropas mortas dos russos de ontem para hoje é 470 um número relativamente pequeno se você comparar com os dias anteriores nos dias anteriores estava tudo na faixa de 1980 um número bem grande agora foi 470 e aí é lógico esse número aqui é informado pelos ucranianos é um número que a gente não tem uma precisão muito grande mas é um indicador de que alguma coisa está acontecendo e é isso que o pessoal se pergunta aqui olha só as perdas russas estão um pouco menores como é que os ucranianos estão realmente avançando ali e segundo o paystyle1 aqui o que está acontecendo é que muitos estão se rendendo muitos russos estão se rendendo ali na região aí tem vários filmes aqui de russos capturados e coisa e tal o pessoal está se rendendo em massa ali além disso a gente tem aqui rumores só rumores por enquanto de que uma uma companhia de rifle motorizado desertou inteira lá dos russos né toda uma companhia inteira foi se recusou a obedecer ordens e fugiu porque viram que foram colocados na linha de frente né não tinha ninguém entre eles e as posições ucranianas eram todos mobilizados recentes e daí não aceitaram isso daí acabaram fugindo né excelente essa notícia aqui bom o tatarigame traz aqui uma visão de justamente como é que está sendo aqui olha só a medida que as nossas tropas avançam em direção a linha principal de defesa estarão linífica né seja eles decidindo atingir diretamente essa linha ou então quebrar ela em outro lugar né avançar em outro lugar seria interessante ter algumas informações aqui sobre a defesa que tem aqui na região né e o que ele fala é justamente como é que são organizadas essas linhas de defesa ali naquela região ele fala que é ao sul de estarão linífica né então aqui em estarão linífica nessa região aqui seria ao sul disso né não sei não está tão errado a ver em novo petriquívica né ao sul de estarão linífica e basicamente o que ele coloca aqui é que realmente não vai ser uma coisa fácil dos ucranianos fazerem né vai requerer um bocado de recursos de tentativas e de tempo e não é algo simples de ser feito isso daqui então é o que a gente está vendo agora né pode parecer que os ucranianos estão parados ali mas realmente eles estão enfrentando esse obstáculo principal da linha principal de defesa deles ali né e uma coisa que ele fala aqui que é importante é justamente o apoio militar né vai ser gasto muito recurso nisso daqui e nesse sentido os ucranianos já falaram que vão substituir os bradleys que foram perdidos aí nos primeiros nas primeiras levas da contra-ofensiva já vão mandar mais 16 bradleys agora anunciaram um pacote de 325 milhões de ajuda militar né e a ideia é essa você justamente repor o que for sendo perdido não tem outra alternativa né outra coisa positiva é que os estados unidos decidiram mandar munição com urânio depletado pra Ucrânia é uma munição que é muito questionada muita gente acha que é ruim coisa e tal mas a verdade é que é urânio depletado não tem nada a ver com nuclear ele não explode não tem nada disso ele tem menos urânio do que o minério de urânio que você acha no chão normalmente na terra tem muito lugar aqui no Brasil que é cheio de minério de urânio e as pessoas não morrem com isso enfim a vantagem disso daí é que o urânio depletado ele é muito pesado então ele atinge o tanque consegue perfurar com muita força o tanque inimigo então os russos estavam reclamando que isso aqui seria uma escalada e coisa e tal mas ninguém leva mais os russos a sério todo mundo já viu que eles não tem capacidade de responder se tivessem eles teriam respondido de qualquer forma o Instituto Preciso da Guerra traz algumas informações interessantes aqui ele fala sobre o que a gente já falou sobre as cidades que foram capturadas ontem pelos ucranianos e coisa e tal e que os russos tentaram fazer um contra-ataque ali no dia 12 de junho ontem e não conseguiram os ucranianos conseguiram manter uma carifica mas aí eles falaram o seguinte os bloggers militares russos disseram que os ucranianos só conseguiram avançar ontem devido a condições de tempo muito ruins que impediram que os aviões russos decolassem então como não tinha o apoio da força aérea os ucranianos conseguiram avançar ali além disso eles dizem aqui falam sobre a briga do Prigogin com o ministério da defesa russo com o Shoigu essa briga tem alguns desdobramentos dramáticos que a gente vai ver daqui a pouco mas eu não deixo de pensar que isso daqui parece uma coisa muito orquestrada muito teatral essa briga acho que isso daqui não é briga de verdade isso aqui é encenação mas vamos ver vamos entender isso daí bom, na linha de frente de novo nenhum movimento aqui na região de Svatov alguma coisa pequena aqui próxima a Barmut e o principal aqui nessa região mesmo em Zaporizia a gente tem informação que houve também alguma coisa aqui em Vuledar os russos tentaram avançar os ucranianos contiveram os russos mas nada significativo também então linha de frente nenhuma mudança significativa aqui parece que o único local em que está tendo realmente avanço é aqui próximo de Velika Novosilka bom, e aí que a gente tem as informações lá que parece que a política lá na Rússia está complicada isso aqui foi um jantar que o pessoal participou aqui com feridos na guerra e aqui está o Shoigu e o Putin participando e a impressão que o pessoal ficou é que o Shoigu não está muito bem com o Putin os dois estão meio brigados ali não sei se tem alguma coisa mesmo ou se faz alguma ou se é só a encenação dos dois agora engraçado foi esse outro jantar em que o Putin parece meio bêbado com um copo de champanhe na mão falando que eu não entendo qual é o motivo de atingir áreas residenciais na Rússia ele está falando dos casos lá em Belgorod e coisa e tal dos rebeldes russos mas é curioso que ele não lembra que ele próprio a Rússia própria faz isso o tempo todo na Ucrânia a Rússia ataca áreas residenciais a região o tempo todo enfim muita o cara realmente está alterado até bêbado para fazer esse tipo de coisa gesticulando com a mão e coisa e tal pois é Putin você já foi melhor nisso já foi melhor na coisa de propaganda está decepcionando realmente o pessoal agora a questão toda é que existem rumores que o Gerasimov que é esse cara aqui que é o comandante de toda a batalha lá na Ucrânia comandante russo da batalha na Ucrânia ele teria sido retirado da posição de comandante em chefe lá da guerra e parece que o Putin está tomando o lado do Prigogin na briga dele contra o Shoigu ou seja o Prigogin a gente sabe ele é um protegido do FSB e parece que o FSB e o Ministério da Defesa Russo tem problemas já há bastante tempo existe até a informação que o general Alexei Dumin que é aliado do Prigogin dentro do exército russo talvez possa ser alguém que esteja ameaçando diretamente o Shoigu bom o Shoigu ele mandou uma ordem para matar todos os soldados do grupo Wagner na primeira visão sem manter sem fazer prisioneiros justamente devido a recusa do Prigogin de assinar os contratos com o Ministério da Defesa lembra qual que é essa história alguns dias atrás o Shoigu emitiu uma ordem dizendo que todo mundo que está lutando na Ucrânia de grupamentos militares então todos os grupos mercenários tem que assinar um contrato com o Ministério da Defesa Russo a ideia é corrigir o problema que justamente você tem esse descontrole de comando você tem os grupos paramilitares os grupos mercenários o grupo Wagner é só o maior deles mas tem vários outros grupos mercenários e o Shoigu quer retomar o controle disso isso faz sentido do ponto de vista militar você tem um comando centralizado você sempre ganha mais eficiência nesse tipo de ação só que isso lógico implicaria em tirar o Prigogin do poder o Prigogin não teria mais poder nenhum sobre o próprio grupo militar deles passariam a ser uma parte do exército russo e o Prigogin evidentemente não gostou disso o Prigogin falou que não vai assinar esse tipo de coisa fez mais um monte de crítica contra o Shoigu e ainda ofereceu para os outros grupos paramilitares se eles estiverem sendo pressionados a assinar com o exército russo se ao contrário eles quiserem se aliar ao grupo Wagner e eles serão bem-vindos e coisa e tal e agora o Shoigu emitiu essa ordem para matar os soldados do grupo Wagner na primeira visão não fazer não capturar ninguém ou seja está virando uma guerra entre esse pessoal e eu lembro a vocês que em Barmut foi o grupo Wagner que conseguiu realmente fazer a diferença tanto que agora que eles saíram de lá os ucranianos estão retomando a cidade de Barmut devagarzinho então realmente essa briga entre os dois é ótima aqui é o Prigogin criticando mais uma vez o Shoigu e falando que ele está também oferecendo a proteção para os outros grupos militares então falando que se eles quiserem fazer parte do Wagner ao invés de se associar com o grupo com o Ministério da Defesa eles estão de braços abertos aqui ó o Prigogin disse que está pronto a tomar sobre suas asas aquelas formações voluntárias que não quiserem assinar contrato com o Ministério da Defesa unidades voluntárias venham a nós nós vamos tomar vocês nos nossos nos nossos quadros né ou seja está se formando dois exércitos ali do lado da Rússia e pior um já deu ordem para atirar no outro né vai ser divertido ver isso acontecer mas isso que eu falo é uma coisa tão absurda tão absurda que eu fico me perguntando se isso não é uma coisa orquestrada não é um teatro alguma coisa né enfim vamos ver vamos ver como é que essa coisa caminha eu acho que se realmente for uma briga entre o Ministério da Defesa Russo e o Grupo Wagner seria ótimo para os ucranianos então problema nenhum né esse jornal brasileiro aqui está trazendo a informação de que a Rússia a China tem uma nova a China está ameaçando a Rússia na vizinhança a gente na verdade já falou isso aqui mas é interessante lembrar esse tipo de coisa porque não que a China vá ameaçar vai tentar invadir a Rússia pelo menos não num futuro próximo pode ser que mais adiante resolva invadir a Rússia sim mas o que está acontecendo é justamente que o Cazaquistão Uzbequistão Turquemenistão todos esses países que tem aqui na Ásia Central e que eram países muito ligados à Rússia fizeram parte da União Soviética e coisa e tal eram muito ligados à Rússia o que eles estão vendo primeiro que ficar aliado da Rússia é uma roubada neste momento porque a Rússia está se destruindo lá na Ucrânia e está se isolando do mundo inteiro então o que eles estão fazendo eles estão justamente se ligando com a China usando a força chinesa para contrabalançar a força russa e ganhar alguma independência ali então ou seja a questão aqui a ameaça que ele se refere aqui não é necessariamente uma ameaça militar mas uma ameaça econômica e realmente existe a gente já falou sobre isso e bom só para complementar aqui mais um absurdo da diplomacia amante de ditadora do Lula o Brasil num voto da OIT o Brasil tem quatro representantes na OIT OIT é a Organização Internacional do Trabalho um é representante de sindicatos outro é representante de patrões e dois são representantes do governo um do Ministério do Trabalho e o outro do Ministério das Relações Exteriores aí o que aconteceu na votação teve uma votação na OIT para condenar o regime do Lukashenko Lukashenko é o chefe aqui de Bélaros o presidente de Bélaros o alto intitulado presidente de Bélaros porque tudo indica que a última eleição foi fraudada lá mas ele é muito amigo do Putin é o Putin que mantém o Lukashenko no poder aqui em Bélaros então o Lukashenko ele andou prendendo e torturando sindicalistas lá no país dele e é aquele negócio pode parecer estranho para a gente aqui no Ocidente porque aqui no Ocidente tipicamente os sindicatos acabam sendo ligados à esquerda sindicalismo tem muito essa tendência mais à esquerda aqui no Ocidente mas lá nos países da antiga União Soviética não é bem assim não tanto que basta lembrar como é que foi a independência da Polônia da União Soviética o Lech Walesa que foi o primeiro presidente da Polônia independente e coisa e tal ele era um sindicalista e coisa e tal contrário ao comunismo o fato é que a gente sabe o comunismo é um absurdo de qualquer forma então qualquer grupo que se forme vai ser contra ele no final das contas com exceção do grupo que controla o país enfim e aqui em Bélos então você tem uma situação parecida com essa você tem sindicalistas que fazem oposição ao governo do Lukashenko e o Lukashenko andou prendendo esses sindicalistas e aí o que você imaginaria? que um governo de esquerda aqui no Brasil que é a favor dos sindicatos aqui no Brasil também se posicionaria a favor dos sindicatos lá é lógico que não o representante do Ministério do Trabalho foi realmente favorável votou favorável ou seja, criticando o Lukashenko por essa coisa o outro representante do governo das relações exteriores se absteve na votação ou seja, favorecendo o Lukashenko é uma coisa inédita geralmente o país decide junto vota todo mundo vota da mesma forma o Brasil fez essa coisa aí absurda de dividir a coisa por quê? isso mostra como que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil é puxadinho de ditadura é amante de tudo quanto é ditadura que tem aí pelo mundo inclusive do Putin e do Lukashenko um absurdo completo esse tipo de posicionamento brasileiro mas fazer o quê? a população aqui votou num ladrão corrupto idiota socialista sem nenhuma capacidade para ser presidente nem de clube infantil botaram essa coisa botaram esse jabuti no alto dessa árvore um absurdo completo até agora eu não entendo como que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore como que o pessoal elegeu Lula não consigo entender isso um absurdo completo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela se inscrever no canal e no o o o o Legenda por Sônia Ruberti